Os pedaços de maconha foram encontrados na mochila do PM. O policial também transportava 16 munições de pistola .40, que segundo a polícia não foram fornecidas pela corporação. O policial estava nesta moto quando foi abordado. Ele parou em um posto de combustíveis na BR-262 em Cariacica para trocar o óleo. A ausência da placa chamou a atenção de policiais militares que abasteciam a viatura no local. Eles pararam no posto, parece para trocar o óleo da moto. A moto se encontrava sem a placa. O segurança do posto informou para dois policiais que se encontravam no posto, fazendo abastecimento, que aqueles dois elementos suspeitos estavam próximos ao posto. Quando foi tentada uma abordagem, eles atravessaram as duas faces da BR, vindo, atravessar o canteiro, entrando em fuga em direção sentido Viana. Mas a tentativa de fuga acabou não dando certo. O soldado e o colega dele, que também estava na moto, foram alcançados pelos policiais militares aqui na BR-262, a poucos metros do DPJ de Cariacica. O policial militar, que antes fugia dos colegas de trabalho, foi o primeiro a se identificar. O soldado entrou para a corporação no ano passado. Segundo os militares que efetuaram a prisão, ele é lotado na 11ª Companhia Independente de Viana. O militar chegou a ser reprovado na seleção para a PM, mas foi aprovado por determinação da justiça. Segundo a informação, ele foi contraindicado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir o quê? A justiça. A justiça colocou ele para dentro. Aqui a polícia não compatua com isso aí, entendeu? O que for pego, vai para a rua e vai ser preso.